Terço Milagroso de Santa Luzia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Luzia, que derramou seu sangue por amor a vós na terra, e que vos ama eternamente no céu. Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Luzia, que derramou seu sangue por amor a vós na terra, e que vos ama eternamente no céu. Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Luzia, que derramou seu sangue por amor a vós na terra, e que vos ama eternamente no céu. Oração Inicial Ó Corações de Jesus, Maria e José, prostrados aos vossos pés, nós vos oferecemos o martírio de Santa Luzia, que derramou seu sangue por vosso amor, defendendo com heróica coragem e amor abrasador, o vosso nome e a vossa fé católica. Pelo amor que ela teve a vós e pelo seu sangue derramado, nós vos pedimos, ó Corações unidos, atendei os nossos pedidos e fazei que apreciemos corretamente as lições que nos dão, a vida da vossa serva, Santa Luzia, a fim de que cumpramos a vossa santíssima vontade aqui na terra, para que sejamos dignos de louvar-vos juntamente com ela na glória do céu. Amém! Primeiro Mistério Contemplamos Santa Luzia recebendo o batismo, aprendendo com amor os mistérios da Santa Fé Católica e aprendemos dela a meditar a Palavra de Deus, as mensagens dos Sagrados Corações e a vida dos santos, para sermos como ela, verdadeiros católicos e grandes santos para a maior glória de Deus. Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Luzia, que derramou seu sangue por amor a vós na terra e que vos ama eternamente no céu. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Segundo o mistério, contemplamos Santa Luzia tendo a aparição de Santa Águeda no túmulo dela em Catânia, consagrando-se totalmente a Jesus e a sua Mãe Santíssima para ser somente deles para sempre. E aprendemos dela a amar a Deus e a sua Mãe Imaculada de todo o nosso coração e a Ele servir-de com amor por toda a nossa vida. Terceiro mistério, contemplamos Santa Luzia vivendo continuamente na oração, na divina caridade, e sendo denunciada como católica ao prefeito Pascásio diante do qual defendeu corajosamente o nome de Jesus e da Santa Fé Católica, e aprendemos dela o amor à oração e a defendermos sempre por palavras e obras à Santa Fé Católica. Quarto mistério, contemplamos Santa Luzia martirizada, primeiramente sendo queimada viva, depois puxada por soldados e carros de bois e finalmente tendo seus olhos cruelmente arrancados, por ordem do malvado Pascásio, guardando ela heroicamente a fé e o amor a Jesus. E aprendemos dela o verdadeiro amor a Deus, a virtude da paciência, a fidelidade a Ele nos sofrimentos da nossa vida. Quinto mistério, contemplamos Santa Luzia morrendo com o golpe de espada, derramando o seu sangue virginal por amor a Deus, a Virgem Imaculada e a Santa Fé Católica. E aprendemos dela o amor às virtudes cristãs, o verdadeiro amor ao Senhor que se prova com obras e a preferirmos antes morrer, que ofender a Deus. Oração final. Ó Santa Luzia, mártir do amor, nós vos suplicamos, apresentai os vossos merecimentos unindo as nossas súplicas, aos corações de Jesus, Maria e José, a quem nos dirigimos, em nome dos vossos méritos, a fim de que eles atendam às nossas preces e se dignem em concedernos as graças que pedimos por meio de vós, juntamente com a coroa da vida eterna. Que o vosso sangue derramado por vosso amor aos sagrados corações, ó Santa Luzia, destrua as forças do inferno no mundo e nos livre de todos os males. Pelos merecimentos de Santa Luzia de Siracusa, corações de Jesus, Maria e José, salvai o mundo da perdição ameaçadora. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.